E quando ela bebe, ela perde o controle e não sabe o que faz Não diga nada a ela, senão não vai querer mais Eu vou aproveitar, vou dar tequila a ela Porque essa minha, ela bebe, ela libera, 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 libera Ela bebe, ela libera, libera, libera E ela bebe, ela libera, libera, libera Ela bebe, ela libera, libera, libera Ela bebe, ela libera Olha o sono parelhão aí, filho Isso é forró dos nossas E quando ela bebe, ela perde o controle e não sabe o que faz Não diga nada a ela, senão não vai querer mais Eu vou aproveitar, vou dar tequila a ela Porque essa minha, ela bebe, ela libera E se libera, dá bebida, papai Ela libera, libera, libera Ela bebe, ela libera Libera, 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 libera E ela bebe, ela libera Libera, libera Eu quero é isso mesmo, vai Vai liberando pra mim, vai Libera, libera, libera Libera, libera, libera E ela bebe, ela libera E quando ela bebe, ela perde o controle e não sabe o que faz Não diga nada a ela, senão não vai querer mais Eu vou aproveitar, vou dar tequila a ela Porque essa mina, quando bebe, ela libera Libera, libera Libera, libera Libera sim Libera, libera, libera Ela bebe, ela libera Libera, libera E ela bebe, ela libera Libera, libera Vai dando bebida a ela que ela libera Vai, aí tu vai ver a festa acontecer Libera, libera Libera, libera Libera, libera E quando bebe, ela libera Libera Chama papai, que essa daqui é mais uma da gente Vem assim, vem Se liga aí papai, agora é o raqueiro meu vem Vamos, poça Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Farra sem bebida, ninguém quer Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Farra sem bebida, ninguém quer Joga pra cima o vaqueiro no meu Brasil Essa daqui é diferente papai É rastro, limpo e uísque ali, vai Pra ter raquejada precisa um cavalo e um boi Homem sem mulher não nasce um vaqueiro E o parça sem bebida não tem diversão Então Joga pra cima o vaqueiro Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Farra sem bebida, ninguém quer Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Farra sem bebida, ninguém quer Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Olha aqui, farra sem bebida, ninguém quer Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Farra sem bebida, ninguém quer Chama meu papai Essa daqui é dos forrados bozos, hein? Pra ter vaquejada precisa o cavalo e o boi Homem sem mulher não nasce um vaqueiro E o bar sem bebida não tem diversão Então... Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Bar sem bebida ninguém quer cavalo sem o boi Homem sem uma mulher, bar sem bebida ninguém quer Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher E o bar sem bebida ninguém quer Cavalo sem o boi, homem sem uma mulher Bar sem bebida ninguém quer Nem por nada não, mas casamento me dá arrepio, Zé! Casamento não! Eu não quero casar, eu só quero é viver O que, o que? Solteiro até morrer Eu não quero casar, só quero viver Solteiro até morrer Já fiquei, namorei, já casei, fiz de tudo Nesse mundo Já fiquei, já voltei, já dei chances e não vi futuro Eu só me acho na vida quando eu tô solteiro Na curtição E vaquejar das baladas, festa o ano inteiro Casamento não! Eu não quero casar, eu só quero é viver Solteiro até morrer Não quero casar, só quero é viver E disse o que? Solteiro até morrer Eu não quero casar, só quero é viver Solteiro até morrer Se é sucesso, todos moças Vai! Todos moças! Já fiquei, namorei, já casei, fiz de tudo Nesse mundo Já briguei, já voltei, já dei chances e não vi futuro Eu só me acho na vida quando eu tô solteiro Na curtição E vaquejar das baladas, festa o ano inteiro Canta, vai! Eu não quero casar, eu só quero é viver Solteiro até morrer Eu não quero casar, só quero viver Solteiro até morrer Isso é forró dos process Gravando tudo cacau, mix estúdio Essa é tua cara, papai Essa mulher me pega e tu vai ver o que é bom E essa daqui é mais um sucesso no Forró dos Bossos Apaixona aí coração, vai Mas isso não tem perdão, sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Eu te avisei pra não brincar Você pisou na bola outra vez Olha só o que você fez Machucou o meu coração Mas isso não tem perdão Sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Mas isso não tem perdão Sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Traz o uísque que hoje eu vou esquecer daquela malvada Moças, é moças Isso é sucesso, foi um dos Bossos aí, ó E te avisei pra não brincar Você pisou na bola outra vez Olha só o que você fez Machucou o meu coração Machucou o meu coração Mas isso não tem perdão Sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Essa daqui eu não aceito Sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Você já aprontou diversas vezes comigo Mas dessa traição Eu não vou te perdoar Eu sei que você não muda E te avisei pra não brincar Você pisou na bola outra vez Olha só o que você fez Machucou o meu coração Mas isso não tem perdão Sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Mas isso não tem perdão Não tem, não tem Sai pra lá Me traiu e eu não vou aceitar Acabou, já não dá Percebi, você não muda Isso é sucesso Isso é forró dos moças Pra apaixonar seu coração Vem comigo, hein papai Olha o repertório aí, ó Joga pra cima e se é forró dos moças Olha o sangue do João Filho aí, ó Um abraço a galera do Forró da Fama Moças, é moças Eu vou fazer diferente, você vai se ligar 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 Empina a budinha, mão no joelhinho, balança a budinha e vem Novo som de palidão E o bicho vai pegar, ó Eu vou fazer diferente E você vai se amarrar E novo som de paredão E o bicho vai pegar Eu vou fazer diferente E você vai se amarrar Empina a bundinha, mão no joelhinho, balança a bundinha, filho vai Chama meu bartero Chama meu bartero Chama meu bartero Vai no swing, galera, vamos brincar de swing Chega a chuva, papai, vai Eu vou fazer diferente, você vai se ligar 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 Empina a bundinha, mano o joelhinho, coloca pra cima e vem Aumenta o som de paredão, porque hoje o bicho vai pegar, pai Eu vou fazer diferente, você vai se amarrar Eu sei, com certeza, vai Novo som de paredão E o que? Hoje o bicho vai pegar Eu vou fazer diferente Eu vou fazer diferente, você vai se amarrar Vai novinho, vai Empina a bundinha, mano o joelhinho, encostou, vem Eu repreoro, lobo Tächam, meu abracinho, filho Epa, papababa Vai O nome não é Cacau Mix Studio Travando tudo ao vivo Diretamente pro sítio Pra todo o Brasil, papai Bora, meu Beto, trapear Bora, meu Beto, trapear Bora, roguinho, bora, roguinho O que a gente viveu foi bom, foi de verdade Mas no fim só me restou saudades Você machucou o meu coração Mas não tem problema não Eu vou pra parra com os parceiros Eu tô livre, hoje eu tô solteiro Solteiro E pra falar de coração O meu é o pior dos vagabundos Vive namorando todo mundo Vive namorando todo mundo E pra falar de coração O meu é o pior dos vagabundos Vive namorando todo mundo Vive namorando todo mundo O meu é o pior dos vagabundos O que a gente viveu foi bom, foi de verdade Mas no fim só me restou saudades Você machucou o meu coração Mas não tem problema não Eu vou pra parra com os parceiros Eu tô livre e hoje eu tô solteiro E pra falar de coração O meu é o pior dos vagabundos Vive namorando todo mundo Vive namorando todo mundo E pra falar de coração O meu é o pior dos vagabundos Vive namorando todo mundo Vive namorando todo mundo O meu é o pior dos vagabundos Vai coração vagabundo Isso é sucesso, foda os bostos Vai papai Ei, filha, você brincou comigo? Mas eu não sou seu cachorrinho não, hein? Você brincou com o amor Me perdeu Agora chora arrependida Não pensou na vida, não me mereceu Você brincou com o amor Me perdeu Agora chora arrependida Não pensou na vida, não me mereceu Fiz de tudo Dei amor, dei praça, dei carinho E você Ao contrário, me fez cachorrinho Fiz de tudo Dei amor, dei praça, dei carinho E você Ao contrário, me fez cachorrinho Você pegou a contramão no meu coração Você me enrola, me pisou Me jogou no chão Brincou com o meu sentimento Seu coração de cimento Vai pagar o preço da decepção Você brincou com o amor Me perdeu Agora chora arrependida Não pensou na vida, não me mereceu Você brincou com o amor Me perdeu Agora chora arrependida Não pensou na vida, não me mereceu Você pensou que ia me maltratar pro resto da vida, é? Tava enganado, hein, filha? Isso é sucesso do Forro dos Moças Vem com o João Filho, vem! Fiz de tudo Dei amor, dei praça, dei carinho E você Ao contrário, me fez cachorrinho Fiz de tudo Dei amor, dei praça, dei carinho E você Ao contrário, me fez cachorrinho Você pegou a contramão no meu coração Você me desculpa, me pisou Me deixou no chão Brincou com o meu sentimento Seu coração de cimento Vai pagar o preço da decepção Você brincou com o amor Me perdeu Me perdeu Agora chora arrependida Não pensou na vida, não me mereceu Você brincou com o amor Brincou com o meu sentimento Me perdeu Me perdeu Agora chora arrependida Não pensou na vida, não me mereceu Essa é pra curtir Em nome de Charlie, moro pro Ações e Aventos Essa é forró dos bolsas Ei, pssiu, cê quer dançar? Vem a resenha Se liga aí, vai Suínga Putzci pique, relaxa Pique, relaxa Quique, relaxa Novinha preste atenção, quando eu ligar meu paredão Novinha você vai guiar, novinha prepara Quando o grave bater, a novinha vai se remexer Quando o médio falar, a novinha vai querer sentar Quando o adulto expandir, a novinha vai querer subir Aí vai, começa, se a novinha subiu no paredão Ela quer relaxar, Kiki relaxa Kiki relaxa, novinha encaixa Kiki relaxa, Kiki relaxa Kiki relaxa, novinha encaixa Relaxa, que eu quero ver Até o chão, 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 cê vai ver Kiki relaxa, vai Kiki relaxa, olha a novinha Kiki relaxa, Kiki relaxa Kiki relaxa, Kiki relaxa Kiki relaxa, olha a novinha Swing, vai Yeah Kiki мог residual Kiki relaxa, vai Kiki relaxa, Kiki relaxa, vai Quando a gude expandir, a novinha vai querer subir Aí vai começar, se a novinha subiu no paredão Ela quer relaxar, que que relaxa Vai, vô! Que que relaxa, a novinha encaixa Eu disse, que que relaxa, que que relaxa Relaxa, que eu quero ver Até o chão, 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 chão Agora vai! Ele disse, que que relaxa Vai, novinha! Que que relaxa Bota a mão no joelhinho, vai! Que que relaxa, que que relaxa, que que relaxa A novinha encaixa Vai! E não me deixaram embora, abraçando e avesso Olha o forró dos vossos aí, papai Olha o segredo do meu filho Agora quem domina os paredões É o que que relaxa Vai, novinha! Relaxou? Ei, filha! Se liga no swing aí, ó! Vai, papai! Essa é mais uma no forró dos vossos aí, filho, vem! Swing do João Filho aí, ó! Se liga aí, presta atenção Trouxe o sucesso novo Pra tocar no paredão Se liga aí, novinha vai pirar Quando o refrão começar Elas ficam loucas, perdem a noção Quando escuta o paredão Chão, 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 chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, 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 chão Chão, 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 chão Que swing é esse, pai? Chão, 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 chão Novinha vai no chão Vai no chão, chão, chão Novinha vai no chão Se liga aí, presta atenção Trouxe o sucesso novo Pra tocar no paredão Se liga aí, novinha vai pirar Quando o refrão começar Elas ficam loucas, perdem a noção E quando escuta o paredão Chão, 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 chão Vai, vai Chão, 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 chão Novinha vai no chão, 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 chão Com o swing dessa eu quero ver a da minha no PC, papai Vai, filho Olha o swing, desmão, filho, aí, ó Isso é porra dos vossos ao vivo no seu padeirão O nome de Charlie mora prações, é ventos Vai, vai, do swing Puxa, meu batera Diretamente do sítio pra todo o Brasil Olha, Beto Trapiá Chega, brilha, papai Isso é porra dos vossos pra apaixonar seu coração Vem com o João Filho, vem Agora chora, agora liga, agora implora Me fez sofrer e chegou sua hora Agora chora, agora liga Agora implora Me fez sofrer e chegou sua hora Eu tentei, mas não deu Insistir, não valeu Você não me deu amor Você não me mereceu Mas agora que acabou Você se arrependeu Mas agora é tarde Fique aí na vontade E mandou não dar valor Almoço, amor Agora chora, agora liga, agora implora Me fez sofrer e fez sofrer e chegou sua hora Agora chora, agora liga, agora implora Me fez sofrer e chegou sua hora Eu tentei, eu tentei, mas não deu amor Insistir, não valeu Insistir, não valeu Almoço, amor Almoço, amor Agora chora, agora liga, agora implora Me fez sofrer e fez sofrer e fez sofrer e fez sofrer e chegou sua hora Agora chora, agora chora Me fez sofrer e 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 Só lembrando que você tá escutando o forró dos bossas E agora vai começar a sacanagem, ó Bossas, é bossas Vem, vem papai, senti um pouco do sangue do João Filho, vem Isso é forró dos bossas Sim, ó E se pica aqui na minha, senta, vai, senta, vai, senta Pica aqui na minha, joga no swing do meu Beto Trapinha Vai, senta Vem, chama ali o Paulinho, para o Raguinho Chega a chuva, papai, vai Oh, please E se olha aí, olha aí, o que é que ela faz E se pica, rebola E joga a bundinha pra trás E se pica, rebola E joga, vem E se pica aqui no colinho do papai Você tá aqui no colinho do papai E se pica aqui no colinho do papai Vem E joga, vai, assim, ó E se pica aqui Vai, novinha Vai, novinha, vai E se pica aqui na minha, senta, vai, vai, vai E se pica Vai, bolete, vai, bolete Vem Para Luiz, para Luiz Quinta, papai Oi, pica aqui Para, Jack, boy Chama na pegada do João Filho Vai, DJ, que delícia Eu disse, olha aí, olha aí O que é que ela faz E se pica, rebola E joga a bundinha pra trás Eu disse, pica Rebola E joga, vai Eu disse, senta aqui No colinho do papai Ou senta aqui no colinho do papai Que 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 senta, senta aqui Que que no colinho do papai Assim vem, vem Eu disse, senta aqui Vem Vai, vai, vai Vai, novinha Eu disse, pica aqui na minha E senta, vai Por nome dela, Cacau, estúdio, móvel Vem Vai, Cacau Vai, Maralinho Vai O que é que ela faz E joga a bundinha E joga a bundinha E joga a bundinha E joga a bundinha Vai, vai Isso é porró dos moças, hein, filha Vai Gostei Eu também gostei Vai Maralinho, Bertão Vem junto Vai Vai O swing, papai Olha o swing aí, ó Poxa, eu falo Em fim de rabariga Vai O nome dele é vaguinho Diretamente em porção Chama Vai Olha o swing aí, ó Olha a nova onda, o sucesso que chegou E já pegou E já pegou É um novo hit que você vai se amarrar Que agora eu vou te cor Olha a nova onda, o sucesso que chegou E já pegou E já pegou É um novo hit que você vai se amarrar Que agora eu vou te cor Vem Vem Olha a nova onda, um sucesso que chegou, viu? Que já pegou, que já pegou É o novo hit que você vai se amarrar Agora eu vou te contar Olha a nova onda, um sucesso que chegou Que já pegou, que já pegou É o novo hit que você vai se amarrar Que agora eu vou te contar Bum, 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 bum Vai lá, na vinha, vem com bum, 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 bum Vai lá, na vinha, vem com bum, 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 bum Vai lá, na vinha, vem com bum, 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 bum Chama na pegada do João Filho Bora, DJ, que delícia Ai, que delícia Ô coração Vem, vem, senhor O amor A paixão Coração Pra mim não vale o tujão Sou farreiro Piriteiro Dá pra caçar E com você não quero nada Nada, 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 nada E com você Nada, nada, nada E com você não quero Nada, nada, nada Não quero nada Nada, nada, nada E com você não quero nada Boças É boças Borró dos boças Olha o surrego e do João Filho O amor A paixão A paixão O coração Pra mim não vale o tujão Sou farreiro Piriteiro Por coiça Da bagaça E com você Eu não quero nada Nada, 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 nada E com você não tenho nada, 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 nada E com você, joga o pau Nada, 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 nada E com você não tenho nada, 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 nada E com você não tenho, não tenho Corro dos nossos Repertório novo Traz o uísque que eu quero beber Essa música aqui retrata muitos dos relacionamentos E você se iludir Corro dos braços No começo você me falava Você é meu homem, eu sou sua mulher Dizia você me completa Você é a pessoa certa Era meu amor, meu bem Te amo mais que o infinito Agora você chega e diz Que não quer nadar comigo Me diz o que aconteceu com a gente Porque tudo mudou O que iria ser pra sempre Agora acabou Me diz o que aconteceu com a gente Porque tudo mudou O que iria ser pra sempre Agora acabou Agora acabou Agora acabou O nome dele é Luiz Guita No começo você me falava Você é meu homem, eu sou sua mulher Dizia você me completa Você é a pessoa certa Você é a pessoa certa Era meu amor, meu bem Te amo mais que o infinito Agora você é meu amor, meu bem Agora você chega e diz Quem sabe Canta aí Me diz o que aconteceu com a gente Porque tudo mudou O que iria ser pra sempre Agora acabou Me diz o que aconteceu com a gente Porque tudo mudou O que iria ser pra sempre Agora acabou Agora acabou Essa daqui é pra todos os moços Do meu Pernambuco e do meu Brasil Vem assim, vem Bossa Vai, papai É bossa Canta comigo aí, vai Tchau Eu disse Todo mundo é bossa Todo mundo é bossa E todos os paredões É o sucesso que toca Todo mundo é bossa Todo mundo é bossa E todos os paredões Sucesso que toca Vai! Uh! Ha! Ha! Olha o sucesso Olha o segredo de um filho aí, ó Ai, papai Isso é forró dos moços, vem Assim, ó Eu disse Eu disse Todo mundo é bossa Todo mundo é bossa Em todos os paredões Aumente o paredão e bota o clave pra clora Aqui que chegou o forró dos boças, então vamos balançar Se liga aí menino, que não é mole não Isso é forró dos boças, então aumente o paredão Aqui nós tem swing, aqui nós tem pressão Aqui o povo gosta, canta comigo, vim Eu disse todo mundo é bossa, em todos os paredões Eu disse todo mundo é bossa, sucesso que toca Todo mundo é bossa, todo mundo é bossa E todos os paredões, sucesso que toca Vai